Estamos na empresa número 1 no segmento de lubrificantes aqui na cidade de Uberlândia, que é a Vitória. Aliás, Eduardo, esse mês de outubro a gente está aí preparando uma grande promoção para os nossos clientes. Você que vai trocar o óleo do carro, vai ter que fazer esse trabalho de alguma forma. E para alguns carros especiais, uma promoção especial também aqui do espaço. É isso aí, Jô. A gente está com a promoção de todas as linhas de óleos originais. Vox, Chevrolet, Fit. Estamos com uma promoção com um preço imperdível essa semana ou essa quinzena desses produtos. Estamos com 5% de desconto no preço à vista. Então você pode vir cá conferir no bairro Martins, na Avenida Engenheiro Diniz, 1735, esquina com a Padre Pio. Pode conferir que a gente vai cobrir qualquer preço que está na cidade e vamos dar um desconto de 5%. Bom, a gente sabe que tem para todos os cantos aqui na cidade de Uberlândia esse tipo de serviço, mas com especialidade, com qualidade, com atendimento e com esse desconto especial somente em uma aqui na cidade. Vitória Lubrificantes. Telefone 3210-399, Engenheiro Diniz, 1735, esquina com a Padre Pio.